Eu vou fazer com 30 copinhas de vidro São 30 copinhos pequenos com líquido, não é? 30 copinhos com líquido, 10 de cada cor É posto em 3 pacas de vidro, depois é um suporte com pau e subo na escada e desço Fazer um número de equilíbrio no queixo, equilíbrio no queixo Você não é profissional? Não, não Você trabalha em quem em Cordegral, por isso? Eu tenho uma pequena indústria de frios Indústria de? Frios De frios E vai fazer aqui um número que já deve ter feito para os amigos E que agora vem perguntar para a plateia quanto vale o show Vem disputar com ele Você também não é profissional ou já foi? Boa noite Silvio Santo, eu me considero profissional porque, graças a Deus, através do seu programa É que eu fui para a Venezuela e fui para o Chile Você foi para a Venezuela e foi para o Chile Você se apresentou nesse programa e aí foi convidado para participar Eu fui convidado para participar num programa de show de variedade internacional Na Venezuela e também no Chile No Chile, o show de... E o que a gente vai fazer hoje? Antes de tudo, Silvio Santos, eu quero dar o meu boa noite a esse maravilhoso seu público Boa noite E agradecer a Deus também por mais uma noite Nós todos da família TVS, todos unidos aqui E qual é o seu nome? César Ribeiro da Silva César Ribeiro Você ficou quanto tempo na Venezuela? Um dia só? Eu fiquei uma semana, Silvio Por conta da televisão venezuelana? É, fui por conta da... E quanto tempo no Chile? É, no Chile eu fiquei três dias Três dias E você hoje, o que é que vai fazer? No rola-rola? Hoje eu vou fazer o rola-rola Esse número você fez na Venezuela ou no Chile? Ainda não, Silvio Eu fiz o mais simples, certo? É o número mais complicado É, o que eu fiz lá foi mais simples, né? Mas então o que é que vai fazer? Agora estou complicando Eu vou equilibrar no rola Sim Com esse aparelho na boca Sim Duas valetas, um em cada lado Sim, certo E tocar o prefixo de malagueia, né? Muito bem Então vamos começar Vamos começar com o candidato número um Porque parece que o seu número é um pouco mais complicado, não é? Vamos ver, pode começar O número de equilíbrio Vamos ver qual, qual, qual é o melhor dos dois Vamos ver Se vai ganhar o equilibrista Ou se vai ganhar O teu número é malabares, é malabarismo ou não? É malabarismo, equilibrismo É malabarismo e equilibrismo Já colocou os dez copinhos Agora vai colocar Um pedaço de vidro Mais dez copinhos como a outra cor E se você faz alguma coisa Alguma coisa incrível Venha fazê-la aqui no palco Você pode procurar o Vanderlei Vila Nova na Vila Guilherme Pode vir ao teatro às terças-feiras Pode se inscrever em qualquer emissora afiliada Pode mandar cartas E também pode telefonar para 264-9199-RAMAL228 Qualquer pessoa pode participar do programa, profissional ou amador E fazendo qualquer número Trinta copinhos pequenos em cima de três pedaços de vidro Agora colocados numa pequena prancheta E agora então ele vai colocar tudo isso no queixo E vai tentar fazer o número Sem derrubar os copinhos Vamos ver se ele consegue É um número difícil Ele trabalha com frios Casa de frios em Cordeirópolis Não tem nada a ver com isso que ele está fazendo E a escada A escada no palco está balançando mais do que devia Essa escada foi ele que trouxe Ou foi vocês que arranjaram Foi ele que trouxe Ainda bem Ele não vai culpar a escada Se por acaso ele não conseguir fazer o número No queixo Ele no queixo Com trinta copos Ele vai subir e descer Vai? Subir e descer Essa música é muito triste Essa música Parece que estão rezando para ele cair da escada A música parece que é para ele cair da escada Ai, ai É música de quê? Música de queda? Música de queda Foi ele que pediu? Então continua Não atrapalha Porque a música é que dá sorte para ele A música é relaxante Enquanto ele ouve a música Ele fica relaxado Pode continuar com a música então Foi ele que pediu Agora Vai virar? Ou vai descer? Ah Vai descer Vocês estão pensando Vocês estão pensando que é fácil, né? Eu tenho a impressão que a descida é mais difícil, né? A descida é mais difícil Olha lá Está fazendo cedo ou é verdade? Profissional costuma fazer cena Mas amador não vai não Vamos ver Agora Vamos ver Rola, rola Vamos lá Rola, rola Vai você E agora Agora O homem que esteve na Venezuela Que esteve no Chile Vamos lá Vamos lá Pratos de padeira também, não é? Duas antenas de automóvel O prato é de plástico Não tem música Ele não trouxe música Música de prato E de antena Puxa, mas Que prática Impressionante Como ele consegue colocar no centro do prato Como é que é? Eu fico aonde? Aqui na frente? Aqui? E eu seguro? Está ficando louco Isso vai cair Isso aqui vai cair Estou te avisando, hein? Esses pratos vão cair Olha lá Vai dizer que foi o que eu trabalhei Tá Ele agora coloca na boca Isso aqui Ele não fez da Venezuela Ele agora vai Tocar violão Música de prato Olê, 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 olá Balagueinha Ai, 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 ai Tá bom? Para nós é o suficiente Vamos para o julgamento Vamos ver qual dos dois foi o melhor Vamos ouvir a opinião do auditório Através de palmas As palmas de vocês Para o incrível Número 1 da escada Para o incrível Número 2 do rola, rola O auditório hoje, não sei por que, está indeciso Vamos para os jurados, Flor Número 1 ou número 2, Flor? Número 1 1 na opinião da Flor Wagner Monde Apesar de meio mala, o número 2 2 na opinião do Wagner Lombardi, sua vez Lombardi Gripe, dor, febre, resfriado, finalmente o antigripal completo Com vitamina C e tudo, a pra cura é pra curar, pra curar é a pra cura Condessa Giovanna, sua preferência, Condessa O número 1 1 na opinião da trombeta Pedro de Lara Número 1 ou número 2, Pedro? 2 na opinião do Pedro Toda a limpa, sua vez Lônia O patrão, vou ficar com o número 1 1 Lombardi, você de novo Sugar, da vida nova, sua cozinha Acaba com a fumaça, gordura e calor Sugar em todas as lojas de eletrodomésticos Enquanto vencendo o número 1, Décio Picinini, o seu comentário Eu acho que o número 1 foi muito bem, realmente É um rapaz que trabalha com frio, mas não entrou em frias Agora, o problema do número 2 é o seguinte Tocando uma laguinha, meu filho, você tinha que virar Não era dois pratos, era dois touros, um de cada lado Em todo caso, eu vou votar o número 2 2, competição empatada 3 votos para o número 1, 3 votos para o número 2 Sérgio Malandro, você vai desempatar, Sérgio Malandro O pior é que ele não entende nada Para dizer a verdade, eu não vi nada Eu vi ali o negócio que não caiu, eu queria que caísse Eu também vi ali ele se equilibrando Queria que ele tomasse um tombo, ele não tomou o tombo Então eu vou ficar com... com... É o número 1 O número 1, você ganha 200 cruzados, ele ganha 100 cruzados E nós vamos ver o que aconteceu lá no Gong Show nos Estados Unidos O que aconteceu lá no dio, ele ganha 100 cruzados Estou a dream of nothing When I was seventeen I dreamed I gave a rendu A pretty queen And then I held her That's what slumber's ball for I have no love at all E eu ainda sou o rei dos meus filhos Se eu puder me governar, eu deixo meus filhos Eu mantenho meu romance todos os dias Eu não ouviria isso, eu diria que eu sou o rei Eu sou o rei, eu sou o rei Eu sou o rei, eu sou o rei Projeiro, mestre Ai, 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 eu gostei Com uma colina, quase morri Só que logo a proverão Tomei, a doce foi Eu brilhorei a proverão Tomou, passou Tomou, passou Ai, 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 ai Com uma colina, quase morri Só que logo a proverão Tomei, a doce foi Eu brilhorei a proverão Tomou, passou Tomou, passou Volcamos!